Quem mora aqui na região do setor Pedro do Vico, depende do terminal Isidória pra pegar ônibus, tá aí já há algum tempo usando um terminal de ônibus provisório, claro, na expectativa de que o terminal Isidória, que tá logo ali atrás, fique pronto quanto antes, vai trazer mais conforto e qualidade pros usuários desse terminal. Eu tô aqui com o secretário de Infraestrutura Urbana de Goiânia, Luiz Bittencourt. Bom dia, secretário. O que a gente pode dizer desse terminal, previsão pra finalizar essa obra? Passageiro tá ansioso, né? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos que nos assistem. Nós estamos aqui próximos às obras do terminal Isidória, que deverão estar totalmente concluídas até o final de julho. Esse projeto do BRT foi dividido em dois trechos. O trecho 1, que vai do terminal Isidória até o terminal Cruzeiro do Sul, em Aparecida, e o trecho 2, que vai do terminal Isidória até o Recanto do Bosque, na região norte. Nós estamos com 75% das obras do trecho 2 já concluídas e precisamos terminar as obras do trecho 1, que provavelmente serão concluídas até o final do ano de 2021, no início de 2022. Mas nós queremos entregar o terminal Isidória e já liberar esse trecho, o trecho 2, pra que nós possamos ter o fluxo de veículos, de ônibus, nesse trecho, e já começar a atender a demanda do serviço público de transporte coletivo na nossa cidade, prestar melhor serviço pra nossa população. Com certeza, não só a população que depende do transporte coletivo, mas os usuários também das ruas e avenidas. A gente vê aqui que o trânsito precisou ser desviado um pouquinho pra que a obra continuasse. Os motoristas entendem isso muito bem, são benefícios que vêm mais pra frente. O senhor falou aí desse segundo trecho, que vai até o terminal Recanto do Bosque, inclusive nosso Mochilinque consegue mostrar agora a parte ali da Avenida Goiás, Goiás Norte, onde tem também obras sendo feitas, obras muito grandes. A prefeitura entrou com um pedido solicitando que essa obra fosse jogada um pouquinho mais pra frente, houve muita dificuldade, inclusive por causa da pandemia. Como é que tá essa situação? Bom, os dois principais critérios pra você implantar um sistema BRT, primeiro, a velocidade na realização das obras, e segundo, é o baixo custo de implantação do sistema. Aqui em Goiânia nós tivemos dois problemas. Demorou muito, está demorando muito, e o custo elevou, acabou se elevando por causa disso. Então nós temos uma necessidade de acelerar o mais breve possível a entrega dessas obras. O prefeito Rogério Cruz, inclusive, nos pediu que nós pudéssemos pôr a maior celeridade possível, e nós acreditamos que até o mês de junho, julho, nós estaremos com o trecho 2 praticamente concluído, e até o final do ano o trecho 1. O objetivo é esse mesmo, diminuir o transtorno e melhorar a condição de mobilidade da população de Goiânia na nossa cidade. E é uma obra que, por mais demorada que seja, é uma obra muito grande, que a gente sabe que vem trazer benefício demais assim que estiver finalizada. É, nós sabemos que esse eixo norte-sul, ele é muito importante na nossa cidade, e ele funcionando com plena funcionalidade, ele vai atender uma demanda de mobilidade da população e fazer com que as pessoas possam circular com mais facilidade pela cidade, ganhando tempo, melhorando as suas condições de trabalho, enfim, os benefícios são múltiplos. Excelente, a gente está ansioso, né, Manu, para ver tudo isso pronto mesmo. Há quantos anos a gente vem esperando, houve paralisação dessa obra, agora continuidade, a gente espera mesmo que seja finalizado e que esse problema do transporte público seja realmente resolvido, ou pelo menos amenizado, né, tanta dificuldade para essas pessoas que dependem do transporte, mesmo pós-pandemia, mesmo depois que tudo isso passar, a gente quer ver o negócio funcionando. Obrigado. Obrigado.